Salve a Maria de Papas do Senhor Jesus Cristo Aproveitando a oportunidade que nós hoje na escola Nós pregamos a Cristo Nós pregamos a Cristo Nós pregamos a Cristo Que é escândalo para Deus e loucura para os gentios O que você faz aqui não é escândalo para o mundo É por isso que o inimigo investe E eu queria que você tenha mais comentado de louvor para os jovens Que o que você está aqui é surreal Eu ouvi uma pregação da Ana de Gias Lopes que ele diz o seguinte Que as igrejas da Europa e as igrejas dos Estados Unidos não tem mais jovens Não tem mais pregação do Evangelho para os jovens Investe Mas eu tenho uma ótima notícia para vocês Ninguém joga a pedra e não tem a calma Jesus disse a Jovem Eu sou a videira verdadeira e nós hoje estamos Quem que está em mim? Nós somos todos os seres enxertados na videira verdadeira Nós éramos desraigados Mas Cristo, Cristo, os jardineiros podem Coloca a gente lá no chão da vida Então fica tranquilo Eu nunca vi um justo bem de cá A minha igreja é só descer A minha igreja é só um dia em cima de pé A minha igreja é só morar Hoje de manhã Então eu cheguei aqui Cheguei cedo, irmão Cheguei um contratempo Tive que voltar na minha casa Mas assim que eu cheguei que está morando E todas as vezes que eu entro neste lugar Eu pedi ao Senhor Esteja neste lugar Que a sua presença enche este lugar Para que a gente possa só te adorar Só te adorar Só te adorar Então eu quero que nesta noite Você tirei dois minutos Para dizer Glória ao povo Santo Amadeu Glória ao Salvador Que é todo o céu Que é a dor da terra Glória ao Altíssimo Glória àquilo que Ele fez Daquilo que é Daquilo que há de vir Glória à estrela da manhã Glória à raiz de Davi Glória ao Salvador Glória a memória Glória, glória a presidência de Davi Glória a arde a terra Glória a Deus Glória ao Teu nome, Senhor Os serafins, os serafins Quais podem dizer Do 24 horas do dia Santo, santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo é o Teu nome Ezequiel, na sua visão, dos olhos dos seres viventes, vai dizer que eles passam o tempo todo dizendo Santo, 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 Santo é aquele que era, é aquele que há de fim. Aleluia! Sabe que nem ele, é que a noite espertate na janela de rádio. Sabe que nem ele, o nosso efeito que se abre, ah, mas você não está entendendo em acordo com o homem da formada, chora, ai meu Deus do céu, em cada um que errou, você não está entendendo quem é o meu Deus? Por que que você não é o meu Deus? O que eu disse, o que eu disse, o que eu disse, acha-se com a razão entre a terra e a água, ai meu Deus do céu, é aquela maçã, não olha o teu coração e ora, diz o Senhor nesta noite, não olha a luz expectativa do homem, o homem é falha, o homem é pecador, olhe para mim, o ovo, o ovo, o avô, o que é meu lugar. Ai a sua canção, adora Ele, amarei, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, Pera de Deus . Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom, Ele continua Deus continua no mesmo lugar Se lembra no mesmo lugar Eu também vou dar hoje na IPT Eu sigo com uma moda falar novamente Isaías no capítulo 6 vai dizer assim Quando o rei Zias morreu Estava o Senhor assentado no palco e subiu o trono E a forma das festes reais, ela se enchia no tempo Sabe o que é que você deve ver isso, irmãos? Você pode estar sem governo humano Você pode estar desesperado nessa terra sem direção Aquele que você acreditava que podia ajudar Então, o rei Zias morreu ainda pode ter corrido Mas o Senhor continua assentado No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar E a festa é a investimento de Jesus A glória do Senhor tem A sua majestade enche o Senhor Não desanime Não se abro a isso Não venha, mas diz o Senhor Antes, continua marchando Continua marchando Continua marchando Diga ao povo que marcha Senhor, Jesus Nessa adulte A sua beleza De a herdade Que marcha Jesus Amém 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 Amém